Caxeirão da torre, caixeirão nervoso, prendado, caixeirão, filé mignon, isso é caixeira filé mignon, bicho Eita, nós, eita, que loucura Quer cheirão prendado ou não é? Muito da hora Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai subir, a gente vai subir aqui, por aqui Tá bom, viu? Nem foder no bicho Vamos fazer uma filmagenzinha, olha lá, olha o litoral, o litoral O litoral Já pensou, aí tem um guardinha seguindo a gente até aqui, tá ligado? Ei, para, não pode entrar Como se não bastasse essa puta cachoeira Essa cachoeira monstra, ainda tem mais isso aqui, olha Mais um platô de queda monstra, em poção ali embaixo magnífico Meu, cachoeira da torre, vista por baixo aqui, animal, bichão Algum salve para a moçada, Júlio? Aí, olha, Júlio representando o rolê punk O Júlio agora vai morar aqui durante dois meses Isso aí, galera, vambora!